Fora a Vitube, que já está no paredão. E Arthur, nunca te critiquei, faz de conta, né? Faz de conta, porque realmente ele foi lá e deu o voto. Agora está dizendo arrependido, agora já foi para o confessionário e entre Fiuk, Gil e Vitube ele quer que a Vi fique, ou seja, já desenturmou de novo. E essa história ainda tem um tempo aí pela frente, pelo menos até domingo, quando finalmente a gente vai poder ver esse momento que o Brasil inteiro espera, a falciane das falcianes, deixando realmente o BBB 21, né? Ela meio que está em desespera, não desespera, tem hora que tem um chorinho aqui, outro veneno ali, ela vai tentando se equilibrar no papel de vítima, no papel de injustiçada, no papel de generosa pra caramba. Porque realmente, olha, ela não votou no Arthur pra não prejudicar a Pocah, ela não votou no Arthur porque ela não tinha coragem, enfim. Ela já inventou todas as desculpas que vocês possam imaginar pra continuar tentando aí despertar, né? Uma piedade, vamos dizer assim, por parte do público e o público acaba deixando a Vina à casa. Mas isso não vai acontecer. Ela está disparada nas pesquisas e mais do que isso, ela vai chegar na casa. Ela já está, né? A gente não sabe. Até domingo ainda tem um chão, mas ela já está na casa dos 90%. Isso já é rejeição, rejeição mesmo. Se ela vai empatar com a Carol Senká ou não, a gente não sabe. Mas que a coisa está indo nessa direção com toda a certeza, com toda a certeza, tá? E aí, tem que ainda aguentar a Viih Tube falar pra Pocah. Nossa, surreal o tanto que eu estou feliz por você ter conquistado a liderança. Não tem jeito, né? O uso do cachimbo faz a boca torta. É o antigo ditado, mas é pra valer. Porque de tanto mentir, ela não consegue parar. E talvez, não é, seja um vício que ou ela trouxe da vida pra dentro de casa, ou ela vai sair da casa do Big Brother Brasil com esse vício de ficar aplicando essas mentirinhas aí em todo mundo que ela vê pela frente. Porque, graças a Deus, aconteceu a Viih Tube no paredão. Primeiro paredão e último também. Porque a gente sabe que ela não deve ficar de maneira alguma. Como é que se chegou a isso? Lá atrás, ó, quando o Gil abriu os olhos do Fiuk, né? Falando, olha, cuidado com a Viih, não sei o quê, ela é falsa, isso, aquilo. Vai, ele vira líder, o Gil, não coloca a Viih Tube no paredão, não segue os conselhos que ele mesmo deu pro Fiuk. E aí, decepciona o Brasil inteiro. No outro dia, quem tenta abrir os olhos do Gil é o Fiuk, a turma da casa, né? E o Fiuk descasca, conta tudo. E o Gil, de novo, se compenetra da ideia de que a Viih tem que sair, porque senão ela vai acabar tirando todo mundo. E aí, o que que acontece? Ele combina com o Fiuk de realmente tirarem a Viih Tube. Os três que estão na xepa. O Arthur, o Fiuk e o Gil. E os três realmente votaram na Viih Tube. O último voto foi o do Arthur, então fica pra ele a fama de quem colocou a Viih no paredão, mas foram os três, na verdade. E aí, começa a nova esperança da torcida, que no domingo ela saia. E mais do que isso, sair é quase tão certo que o pessoal agora tá apostando mais na porcentagem. O que que você acha? Vai ter rejeição? Não vai ter rejeição? Vai ter rejeição. Eu acho que vai ser das grossas. Sim, com certeza. Até porque, ó, tem aqui o resultado já parcial da enquete do Portal UOL. Viih Tube em primeiro lugar. E olha só que diferença, Sônia Abrão. Quanto tá? Viih Tube com 93,82%. O Fiuk, apenas 3,16%. E o Gil, 3,02%. Nossa, eu achei que o Gil estaria com uma ligeira vantagem sobre o Fiuk, não está. Olha só que interessante. Acho que o pessoal ficou com o ranço também dele não ter indicado a Viih Tube da última vez. Sim, mas é isso mesmo. E outra, não é só porque ele não votou na Viih Tube na última vez, é porque esse não voto deixou muito claro que ele é assim o tempo todo, né? Que ele realmente, balança, balança, não cai, mas não tem uma hora que pode acontecer realmente. Mas aí, em segundo lugar, o Fiuk. Mas a formação foi boa. Ontem foi mais um dia em que o Fiuk firmou a presença dele. Porque ele votou pela segunda vez na Viih Tube, na última ele tinha sido único a fazer isso. Ontem ele votou novamente, falou na cara dela, ela veio com aquela história, ah, eu gosto de todo mundo aqui, ele falou pra ela de mim, você não gosta não. Já faz um tempo que você se afastou. E foi dando, e não deixou ela vir com esse papinho pra cima dele. Porque ele sabe muito bem quem é a Viih, e ele não vai ser vítima dela. Viih Tube, a maior estrategista, Viih Tube, aquela que mentia pra todos, fazia suas jogadas, suas trapaças, a Falciane, da nota de três reais, chega neste momento ao paredão e se diz iludida. Eu fui iludida. Ah, parece piada, não parece? Parece, parece piada. Ela acha que ela foi ingênua. Ela acreditou, imagina em quem? No Arthur. O Arthur que votou no Gil, num dos paredões, e mentiu, e disse, e falou pro Caio, se ele me perguntar eu vou dizer que não. Ele mente conscientemente e depois ele nega, e nega com veemência que a vítima acredita. Ele, inclusive, acho que ontem, 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 ele tava na cozinha, e na cara da Viih Tube, ele disse, eu não voto em você, porque é uma pessoa que não vai votar em mim agora. Ele falou isso com todas as letras, como a cara do mundo, e foi lá, e graças a Deus, né, votou na Viih Tube, e aí cumpriu o papel dele. Depois agora ele banca o santo no confessionário, fica, vi, né, entre o Gil e o Fiuk, ele fica com a Viih Tube. Não vem, de santo ele não tem nada, agora é gênero, é novelinha, que ele começou a fazer ontem mesmo, depois da votação, depois da Viih Tube no paredão, lá no quarto, ai, tu me sentindo mal. Nossa, eu pus a Viih Tube no paredão, sabe, cena, essas coisas, é isso, não acredita. Ele queria botar a Viih Tube, e ainda bem, a gente aplaude esse tipo de coisa, mas depois não vem bancar o santinho, nossa, eu tô tão magoado, mas não tinha outro jeito, eu precisava me defender esse discurso que a gente já está por aqui, né, e ela fazendo cena também, se merecem, porque ela foi lá e falou, ela fez as contas, e ela viu que realmente ele tinha votado nela, e ela foi lá perguntar, mas ela foi perguntar como generosa, ele falou, eu votei sim em você, ai, ela, graças a Deus, que bom que você fez isso, porque eu não queria empatar com a Pocah, eu não queria deixar a Pocah na mesma situação em que eu estive no último paredão, porque ela teve que decidir um empate, e aí aconteceria isso com a Pocah também, né, se o Arthur não tivesse votado na Viih Tube. Ai, ela estava quase caindo de joelhos e agradecendo ao Arthur por ter votado nela, porque ela não queria ver a Pocah naquela situação tão difícil. Depois do momento em cenação, começou o desesperinho, ai ela começou a virar a vítima de vez, pra ver se o público se compadece e a deixa, mas não vai ficar, não vai.